Salve galera, beleza pessoal? Meu nome é Guilherme e nesse vídeo aqui pessoal Nós vamos encontrar a origem do pedido de socorro Alien, ali em Deep Twist Bridges Tá bom? Vou mostrar pra vocês De uma forma bem rápida o caminho, tá pessoal? Apenas pra vocês se localizarem Nós estamos aqui no pod sobrevivência, tá? Inicial do game, que é igual pra todo mundo E a gente vai então em direção Sudoeste mais ou menos, tá? Em direção a Deep Twist Bridges, tá? Nas pontes retorcidas profundas Que é, a gente tá nas pontes retorcidas Rasa nesse momento aqui, as pontes retorcidas Ó pessoal, a gente vai em direção Aquele outro bioma, que fica logo ao lado Dessa região que nós estamos Pra quem não conhece Subnáutica ainda, às vezes, muita gente tá com medo Do game e tal, tem gente que Eu senti isso quando eu joguei a primeira vez A gente tem um pouco de receio, né? Justamente de Descermos mais fundo no oceano, enfim Então Esse vídeo aqui vai ajudar um pouquinho, tá? Vocês tão vendo que eu tô descendo aqui em Deep Twist Bridges? Ó pra cá já, ó Tão vendo? A gente vai ter que descer, pessoal, aqui em Deep Twist Bridges Mais ou menos, a pelo menos uns 100 metros Ou mais, tá? É bem simples, tá? Então a gente tem que descer, tem que ter coragem Tem que descer, tem que mergulhar, galera E daí, galera, tá aqui, é muito fácil, ó Eu nem preciso seguir a origem do beacon, ó É só a gente encontrar Esse... Essa marca aqui, olha só Essas peças de origem helenígena, tão vendo? Olha só Isso aqui, pessoal, vai indicar o caminho pra gente É muito simples, olha só E daí, enquanto é da primeira É só seguir em frente aqui, ó Tá vendo? Ela piscando, ó Já tem outra, ó Aqui já tem a segunda Aqui nós já temos a terceira Olha que barbada Eu não sei se é uma boa entrar com o C-Truck Como eu tô entrando aqui agora, tá? Mas eu tô indo A gente vai seguindo, ó Vocês tão vendo que... Melhor é... Vamos descer do C-Truck Vai dar problema isso aqui Vai acabar quebrando o meu C-Truck Nós não queremos isso Ó E daí, pessoal, olha só Ali tem outra já, ó É só a gente ir Seguindo essa marcação Dos artefatos helenígenas Ó Não podia ser mais fácil, cara É bem simples Olha, tem mais um E agora a gente tá, então, chegando Na origem do pedido de socorro alienígena Olha aí, ó E... Chegamos Chegamos no local Eu não vou continuar Porque eu não quero dar spoiler pra vocês Aqui Cabe a cada um Curtir essa história maravilhosa desse game Tá? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Quem puder compartilhar o nosso canal Eu agradeço Muito, muito mesmo Deixa um comentário O que você achou do vídeo Se você tem algum comentário Sobre o vídeo Sobre a série Alguma dica Qualquer coisa Lembrando, pessoal Que eu tenho uma série de Subnautica Below Zero Que nós estamos jogando Do início ao fim Tá bem legal O link está na descrição do vídeo Vai aparecer aqui em cima também E era isso, tá? Na descrição do vídeo Igualmente tem vários links interessantes Algumas redes sociais que eu tenho Outros games que eu já fiz aqui no canal Outra série de games que eu já fiz aqui no canal Não deixa de conferir E se você não conheceu o canal ainda Chegou agora Aproveita pra conhecer o canal Se você gostar Já se inscreve E fica com a gente Tá bom? Um grande abraço E até a próxima Valeu E até a próxima